Fala, eu sou Eduardo, sou Pedro, no canal do Eduardo Fitpad, eu já estou vendo um belo dia em trânsito, estou com os personagens clássicos do episódio passado, que é Red Bull e Homem de Ferro, Era Heronômica, 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 Heronômica. Heróica, Heróica. Eu sou um belo, tá com um campeão, soube, ou... No episódio passado, foi o episódio de você mentir, tem isso, meu coração tava batendo, mas eu não sei o que eu não sei, eu não sei o que eu não sei o que eu não sei. Muito chatinha a gente, porque eu vou dizer, e hoje a gente não vai fazer a corrida, porque eu vou dizer, mentirou do sério, É que eu vou fazer uma gestão, eu vou voltar ao nosso mundo normal, que a gente tem quatro missões, e hoje eu não quero ganhar do que descer, também, não quero ganhar do que descer, eu quero fazer uma gestão de bloco dourado. Eu não vou procurar, porque, tipo assim, os blocos dourados ficam com alguns pontos de interrolações. Deixa eu procurar, eu acho que tem um perto da mansão X. Ó, tem, tem um perto da mansão X. Vai ser isso que eu vou fazer, galera. Mas antes de a gente começar, essa missão, arrebenta dando um like, se inscreve no canal pra você não perder nada, ative o like pra se ganhar o tanto da vez, e fica ligado no Instagram e no TikTok da mansão X, tá beleza? Parece ser bem legal, porque eu quero ter sacadas aí no mundo. Cadê a... Cadê o sujeito a subir? Tá aqui, tá aqui a mulher. Parece uma maneira de esquilo, velho, mas se eu vou... Taxi! Taxi! O que eu sou a mulher é incrível, que já está na Grande Central Station, tipo, 10 minutos ago. Oh, não me lembro, eu entendi que ela que é que é que é um taxista, que é que é um taxista, que é que é um taxista, que mais tem nessa cidade, que é um taxista. E lembra que foi o Led Pooh que honrou a corrida pra gente. E conseguiu, que a gente consiga, que a gente consiga, que a gente consiga terminar a missão. Vamos dar pra cá, mulher, aqui. E mulher! Aqui, caçamba! Bater no seu taxa! Bater na senhora! Vem! Vem! Pede o pulo e senhora! Vamos lá, vamos resolver a parada. Mulher, entre! Será que ela não quer mais? O taxi está quebrado? Ou será que eu não estou em um lugar errado? Aqui, mulher! A gente pode entrar no taxi. A gente pode entrar no taxi. Como é que a gente vai entrar no taxi? Ela vai entrar no taxi, no caso. Você não está vendo que é um taxi, não? Entra! Entra, mulher! Entra, mulher! Acabei de matar aqui. Será que é porque tem outras coisas que eu falei com o seu pai? Eu fui olhar para a câmera e ver que eu acabei de matar aqui. Essa coisa acabei de matar. A pessoa aqui. Uma era, uma era heróica. O que é que tem que acontecer aí, velho? O que é que tem que acontecer aí, velho? Será que a gente está aqui? Ué, mas não é só entregar um taxi, velho? Olha! Eu não sei capturar tudo. Ela pegou um taxi e a gente já pegou. Eu sei que está todo quebrado. Isso tem algum problema? Será que tem que ser um guerreiro agora? Ela conquirou o inteiro. Aí eu quebrei. Aí ela não quite. Aí eu não sei o que aconteceu. E está bugadão. Tem que chegar mais perto. Aqui tem um taxi, mulher! Vou mudar de personagem. Tô com saudade de mim. Vou botar... Um Drax. Um Drax. Um Drax. Um Drax. Um Drax. E que o sujeito está colocando? De atrapalha a minha... Mulher! Vamos! Vamos entrar, por favor. Você não quer um táxi Entra, eu vou te forçar e entrar agora Pegar isso também Ela vai ter que voltar Tá bugado? Entra no táxi, mulher Lear Olha A gente vai terminar o episódio Então se prepara, prepara a pipoquinha Tá bugado Vai, vai, era heróica Acaba com a mulher Morre 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 Pronto Táxi, me ajuda Será que eu tenho aqui de passageiro? Passageiro Peraí Dex Dex Entra no carro Entra no carro Entra no carro Dex 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 Que eu iniciei Aqui Será que o personagem que eu iniciei É o personagem Que a mulher quer Será que tem um parado em um lugar específico? É Deixa eu ver se é tudo sincronizado Não, não dá tudo sincronizado Tudo de sincronizar E aconteceu Isso É Entra logo Nesse carro Entra logo Nesse carro Vou resetar a quest Resetar a quest Eu vou Mais longe Possível dela Pronto Já fui Mais longe Eu vou resetar a quest Porque eu estou cansado Não sei Não sei Não sei Taxi Taxi Am I The Invisible Woman? Meio que ser Grande Central Station Há 10 minutos Estou irritada Por isso que eu saí da cama Será que ela quer um taxi de outra cor? Um taxi diferenciado agora? Entrou 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 Vamos Depois de matar ela 52 vezes E resetar a quest Mais de 5 vezes A gente Forçar Pelo bem e pelo mal E a lembrar A gente Depois de Depois de 59 reencarnações Ela Ela Queria Ela Queria Passar Ela Para quase 10 minutos Ela Ela Queria sair logo E olha quantos minutos tem de vídeo 10 minutos E 50 Segundo Então Ela Queria Ir Porque faltava mais de 10 minutos E agora Falta mais de 20 minutos Ela não queria entrar Porque quando chegou a 20 minutos Ela queria vir Como é a diferença? Tem que resetar quest Agora eu não sou taxista Puxa 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 Vamos tirar Sendo taxistas Vamos Tirar Sendo Taxista Vamos Abb Heio Vale Dead Eu entendo que a minha série sabe que tem um monte de missão. Eu falo assim, vamos fazer uma corrida. Eu sei que são super heróis, por isso que eu quero apontar para fazer uma corrida. A gente é força, tá? Isso é um heroísmo? Levar a menina de táxi, é? Isso é um heroísmo? Pelo menos porque é o dever dela e o trabalho dela. Eu não sei, parece que ela era mulher indivídua. Mas eu acho que a mulher é muito importante. O táxi está quebrado, o gosto dela está que se quebrado. Mas galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Arrebenta o dedo do like, se inscreve no canal para você não perder nada, ativa o link para receber as notificações e fica ligado no Instagram e no meu TikTok, deve ser aqui em cima, beleza? Só um recado, toda vez que encontrar um táxi agora, eu vou fazer isso. Isso, radei, radei. Eu tô bravo, mas ele tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Curia! Aqui, tá parado. Fica parado. Fica parado. Fica assim. Paradeu. Só que sim. Gatado. E bom galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Arrebenta o dedo no like. Se inscreve no canal para você não perder nada. Ativa o sininho para receber as notificações. Fica ligado no meu Instagram e no meu TikTok que tá aparecendo aqui em cima, beleza? E clica em um desses vídeos aqui do lado, beleza? Valeu, falou e tchau! 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 Tchau!